Olá! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Fique até o final do vídeo, porque tem uma novidade muito legal para você como fazer o pincher engordar. Muitos tutores não estão atentos a isso, mas como fazer o cachorro engordar pode ser uma preocupação ao cuidar de um pet principalmente em centros urbanos, onde boa parte dos cães vive em apartamento. Com ampla oferta de ração e de petiscos, é preciso estar atento ao risco de ganho de peso exagerado. Porém, há situações em que o inverso, isto é, o emagrecimento excessivo, também pode acontecer. Nesses casos, como fazer o cachorro engordar de maneira saudável? A seguir, saiba quais são as principais causas do emagrecimento e o que fazer para recuperar os quilos perdidos. Cachorros gordinhos costumam fazer sucesso entre as pessoas. Por isso, é comum encontrar quem acredite estar diante de um pet abaixo do peso e até que precise de um suplemento para cachorro sem que esse seja realmente o caso. A bem da verdade, identificar se um cachorro está com o peso ideal, é uma tarefa mais difícil do que muitos imaginam. Para fazer isso, os veterinários se baseiam no chamado score de condição corporal, SC. Método fundamentado na inspeção e na palpação para avaliação das características corporais de cada paciente. De acordo com o SC, são considerados abaixo do peso os cães que apresentam ossos da costela e dos quadris bem aparentes, além de reentrância abdominal acentuada. Mas é aí que vem a pegadinha. Cada raça ou indivíduo, no caso dos SRD, possui características distintas que podem dificultar a avaliação. Como exemplo, basta pensar nos cães da raça VIP e em outros galgos que possuem naturalmente uma reentrância abdominal visível. Por esse e por outros motivos, a melhor maneira de descobrir se seu amigo de quatro patas está abaixo do peso, é levá-lo para um check. Up no veterinário. Uma situação é quando você suspeita que o cachorro pode estar mais magro do que deveria, mas não verificou oscilações no peso dele. Aí começam as preocupações em como engordar o cachorro. Por outro lado, se o pet começou a emagrecer de maneira gradual ou repentinamente sem que tenha havido mudanças no manejo, é fundamental buscar ajuda profissional. Se for realmente necessário, ele desenhará um tratamento personalizado de como fazer para o cachorro engordar. Como engordar meu cachorro? Para saber a resposta, nunca tente fazer um cachorro muito magro engordar por conta própria. De acordo com o Dr. Italo Cássio, da PECS, diversas complicações graves podem ser desencadeadas pela introdução inadequada e intensiva de alimentos na dieta no caso de perda de peso provocada por problemas. De saúde, o que fazer para o cachorro engordar depende do tratamento, ainda que nem sempre ocorra concomitantemente a ele. O ganho de peso é gradual e não necessariamente se dará durante o tratamento. Ocorre que quando sofre uma patologia e o organismo entra em um balanço energético negativo, ou seja, as perdas são maiores que a absorção. É necessário que ele entre em equilíbrio novamente para só depois dar início a seu estoque energético, explica o veterinário. Para perdas de peso relacionadas à desidratação, há outra forma de como fazer o cachorro engordar. Quando é esse o caso, o peso pode ser equilibrado por meio da reidratação do paciente. Todavia, se a perda de peso envolve tecido adiposo e até tecido muscular, o período de recuperação será maior, completa. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça da novidade que estará aqui abaixo do vídeo.